Eu acho que não me considero um profeta da desgraça e não considero que o jornalismo esteja condenado a desaparecer. O bom jornalismo, quero dizer, é cada vez mais raro de encontrar, é extremamente difícil encontrar alguém, jornalistas em particular, mas não só, mesmo os mais conceituados, os que têm mais qualidade jornalística, etc. Por exemplo, saiba bom português, dão calinadas no português a torto e a direito, por exemplo, já não se sabe distinguir rápido, depressa. Em vez de dizer o João é rápido e o João corre depressa, dizem o João corre rápido. Mas rápido é um adjetivo, qualifica substantivos depressa, é que é verbo para descrever verbos. O João corre rápido é um erro, mas é pouco o que costumo dizer se isso é constante, entre outras coisas. Mas a qualidade jornalística para mim começa na capacidade de falar bem e escrever bem. Já raramente se encontra isso mesmo com melhores jornais. Mas não creio que nem a rádio, nem a televisão, nem os jornais, até mesmo em papel, estejam em risco de desaparecer. Não creio que estejam. O bom jornalismo é cada vez mais difícil de encontrar, mas continua a haver. Mesmo dentro dos melhores jornais temos ótimos jornalistas e jornalistas medíocres. E esses últimos, considero que existirem, será culpa do editor ou de quem quer que seja que esteja à frente do jornal. O maior problema que eu vejo nos jornais é que, como por norma, pertencem até por razões de supervivência e porque passaram a ser um negócio em vez de ter como objetivo primeiro a informação de qualidade. Se nós formos investigar os jornais até ao fundo, vamos ver que pertencem todos, entre nada que conta, um grande grupo económico. Temos a Cofina, temos a Google Media, temos não sei o quê e vamos ver que no fim são quatro ou cinco grandes grupos, se é que são tantos, que estão à frente dos órgãos de comunicação social, seja qual for o formato dessa comunicação social. Isso quer dizer que dificilmente, mesmo que haja editores íntegros nesses órgãos de informação, a informação vai ser completamente objetiva, completamente imparcial e dificilmente vai conseguir estar a livrar-se de estar a responder às necessidades ou interesses de algum grupo económico ou de não ser censurada num ponto ou noutro. E isso é o mais difícil de limitar, digo-me. Portanto, mas acredito que nem que seja de uma forma de contracultura e de pequenos jornais quase ao estilo do Onion, com a diferença de que o Onion é a gozar e os outros seriam sérios, nem que seja através precisamente do digital e da internet. Vamos sempre ter jornalismo de qualidade e jornalismo verdadeiramente objetivo e imparcial. Haverá sempre algures, um tipo ou um conjunto de pessoas realmente teimosas, realmente íntegras e realmente interessadas na informação a sério. Agora, a sobrevivência ou não dessas pessoas, desses grupos e os moldes que começam a apresentar e vão conseguir dizer vai depender mais do que dessas pessoas que são teimosas e fazem o seu trabalho, ou pelo menos tanto quanto elas, de nós leitores e daqueles que estão a ver, ou a vir, a ler, que têm a obrigação de ter o tal sentido crítico e a tal capacidade de analisar o que está a ser dito, por exemplo, isto é real, isto faz sentido, isto é lógico, isto é bom.